E fala galera, beleza? Vou tornar e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando aqui o nosso Need for Speed Most Wanted e é o Silingüintes mano, no último vídeo a gente venceu a EZ e pegamos o carro dela e agora a gente tem que vencer o Big Low né, o Big, como é que é, Park né, Low Park, Low Park e conhecemos o com o Big Low, ele tem algumas corridas aqui, vamos tentar fazer o máximo que der, se não der pra fazer tudo num vídeo só, né, eu tô evitando fazer vídeos de uma hora, então se não der pra fazer tudo hoje a gente deixa um pouquinho pra amanhã. Beleza guys, bora lá. Vamos ver qual que é desse RX-8 aqui mano, cara eu não sou um dos maiores fãs desse modelo de carro não tá, de verdade eu gosto muito do RX-7 mas do RX-8 eu normalmente passo né mano. mas ele tem um pouquinho mais de aceleração, sei lá que o que o último carro lá que o Supra não minto, ele tem quase a mesma aceleração e velocidade final mas ele tem um handling melhor então optei por usar ele pra gente ver como é que a gente vai sair com ele e vamos tentar brigar pra pegar o Eclipse do Low Park né mano caralho mas é que eu vacilei demais né mano Beleza Olha o carro do Salmustela aí velho Eu vou ser sincero que as vezes eu acho que pegar esses atalhos é prejudicial viu mano E vou falar mais uma coisa o RX-8 deixa a desejar de velocidade hein Nossa eu tô em último velho Não peraí né Vamos reiniciar aqui que aqui já era Beleza vai, vamos ver se agora vai mano Que tá osso velho, tá osso Sai mano Ah mano, qual que é parça Olha o cara querendo me fechar de novo É, eu acho que não vai dar pra fazer tudo nesse vídeo não mano De verdade eu tô falando a moralzinha mesmo porque Se vocês olharem é muita coisa mano, é muita coisa mesmo Mano eu não vou por dentro ali mano, que eu achei bem ruim inclusive Mano eu não vou por dentro ali mano, que eu achei bem ruim inclusive Mano eu senti que eu perdi muita velocidade ainda ali por dentro mano Cara Um segundo de inferência, velho Um segundo de inferência não é nada, velho É tipo assim, se eu der um peidinho errado Eu perco a liderança, pô Não, mas beleza, agora abriu um pouquinho mais Agora a gente tá mais tranquilo, né Tá Cara Assim Cara, que barulho é esse, velho 20 mil 2 bloqueios, 4 infrações Porra, pera aí, mano Beleza Vamos vir pra cá pra ver se desbuga esse barulho aí, mano E é nóis Bora lá agora pra próxima corrida Beleza Vamos nessa, hein Duas voltas É o que a gente tem, né Beleza, hein Tá da hora, legal Vamos nessa Cara, eu acho que vai batendo tempo Uma telhadinha, hein Uh, tirou a fila, hein Cara, será que tem como bater ali, velho E se tiver Teremos que tomar cuidado, né Caso tenhamos um carro um pouquinho mais rápido, né Beleza, hein Vamos nessa Mas também não é legal, cara Mano, foda que é por volta, né Mano, foda que é por volta, né Mano, foda que é por volta, né Bora lá, hein Aqui é a curva que o Golf sempre mandou bem Xiii, Marquinho Bateram ali atrás Mano, eles sempre erram nessa curva, né Tipo assim, eu não acho ruim não Porque é bom pra nós que a gente abre distância E o final da corrida vai ser aqui, ó Ah, é que eles querem pegar o atalho Entendi Por isso que eles bateram tudo, mano Porque foi todo mundo pelo atalho, velho Beleza, hein Show Estamos descendo aí Nossa, acho que agora bateu, hein Uh, tiramos mais uma vez a fina Beleza, hein Tá, tá vendo bem Caralho, três segundos de diferença É muita coisa, mano É, uma coisa eu vou falar na moralzinha O handling do... Do RX-8 é muito bom, velho Que ferra um pouco o carro essa aceleração, né, velho Ai, meu Deus Ó o cara vindo a milhão Porque o jogo não vai facilitar, velho Ele não errou, tá vendo Vocês acharam que o jogo ia facilitar, velho Beleza, mano Use as palas de perseguição com sabedoria Tá bom Eu acho que eu sei usar Com sabedoria Vamos fazer o Speed Trap agora, guys Olha o Brasil Gostaram do Brasil? O Brasilzão ali? Vamos nessa Caraca, velho Os caras estão vindo a milhão Dá aquela estiringada, né Beleza Bora Mano, tá bonito Toda hora tá legal, hein Ai, ai eu caguei Nossa, velho Que azar, mano Beleza, guys Agora foi Cara, ali foi muito azar, mano Muito azar Muito azar Pra ficar mais bonito Só se tiver uma viatura aqui embaixo, né Beleza Caralho Vamos fazer aqui agora O Checkpoint, né, mano E a gente já volta Beleza Vamos nessa, hein Mano, velocidade neles, né Tá ligado Passar nos pedágios aqui A milhão Vamos nessa Curvou Segurou aqui na velocidade, ó Ai, meu Deus Vamos lá Show de bola, hein, velho Tamo no maior bem aqui 30% feito E o carro Mano, tipo assim Eu não acho o Mazda Dele ruim, tá ligado Mas Eu sinto que, tipo Não é o meu carro favorito Tá ligado Sei lá, mano Tipo Eu tenho uma espécie de preconceito Contra o RX-8 Tá ligado Essa é a real Tipo, eu não gosto desse carro Eu amo o RX-7 Mas o RX-8, mano Não Tá ligado Quando você não tem um Um carinho pelo carro, mano Tipo assim Nada contra Mas Não é o meu carro favorito Tipo, eu tô usando Porque ele é melhor que o Supra Só isso Mas vou dizer aqui pra vocês Eu acho que ele vai penar Contra o O Eclipse Porque normalmente Carros da Metsubstit São 4x4 E esse carro aqui É a tração dianteira, mano Até onde eu sei Esse Mazda aqui É a tração dianteira Esse 7 é a tração traseira Esse aqui é a tração dianteira E os carros da Metsubstit Normalmente são 4x4 Caralho Mas a gente tá indo mega bem, hein Ó Tiramos uma fininha Maneira ali Nada mal Retão A milhão Vou por aqui, velho Foda-se Se o jogo me der essa opção Eu vou, velho Vambora 81% Segurou Segurou Voltou Marcha Que beleza, hein Show E é isso, velho Vambora Mais uma corridinha Feita Ah, mano Eu não quero Dica, brother Tipo, eu tô indo mó bem aqui E você quer ficar, tipo Mano, ó Meu celular, meu Entendeu, cara Era Singular Entendeu Não tem muito espaço Na memória, bicho Tipo, o celular Singular não O celular, se eu não me engano O Singular é um Tipo, uma operadora Tá ligado Tipo, você tem a opção De pegar o atalho Aqui, mas, mano Não faça isso, velho Esse atalhozinho da direita Não vai resultar em nada Só vai te atrapalhar Entendeu, mano Você vai ter que ir lá Pro meio do mato Pra voltar aqui na frente Vai colocar meio normal Que você ganha mais Caralho Esse sol aí Que eu não tô vendo Um palmo na minha frente Malandro Ai Bati Mano, será que a gente Vai ganhar o Eclipse, velho Eu tô Mano De veras preocupado Assim Porque eu acho Que o Eclipse É um puta carro Tá ligado Não que os demais Não sejam, né Mas, tipo, assim Metade Feito Beleza Calmou Segurando Avelou Bora que tá lindo, hein Bora que tá lindo 67% 60? É isso mesmo Caralho Eu jurei que já era 80, mano Tipo, nós tamo correndo pra caralho A maior cota Tipo, mano E não acaba, tá ligado Ai, ai, ai Nossa senhora, velho E tira uma fino Garotinho Nossa, aí aqui acabou, né Aqui, amigos Acabou Beleza Você viu o primeiro aqui No canal do Volta Já dei a letra Aqui acabou, velho Já pode iniciar Se quiser aí Não, vai dar Eu acho que vai dar, hein Caralho Mas tipo assim Mas tipo assim A gente deu uma sorte surreal É que a gente conseguiu Pegar bastante tempo ali atrás E isso ajudou bastante Bora pra mais um sprint Mano, tem muita coisa pra fazer Muita coisa Muita coisa É, corrida pra caramba, velho Ó o Cleozinho Ó, falaram que o Cleozinho Mexido, mano Vira um bichinho do mal, tá Vi rumores aí Que ele é embaçadinho Vem, velho Vambora Vambora, vambora Que a gente tá bem É só um sprintzinho, né, mano Tá suave na nave Tá tranquilo Vão por dentro Vão, vão por dentro Vocês Ah, mano Os bots ouviram até minha dica Tá vendo? Os bots ouviram minha dica Vocês tem que ouvir também, velho Vai por dentro não, hein, velho Não vai pegar atalho não Que vocês vão rodar, mano Eita porra Eita porra Tá dando certo Vambora Ih, caralho Meu Deus do céu, velho Tamo indo bem, tamo indo bem Pô, mano Tem que fazer o bloco, né Bora Deu certo o bloco Conseguimos abrir uma distância de novo Eu só tenho que parar de fazer Essa palhaçadinha, né, mano Eita porra Decolar Ponto com Ah, não, 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 não Caralho Nossa, velho Mas aí o jogo trollou, né, mano Achei que a corrida acabava ali, mano Do nada Pera aí Toma essa curva aqui A 90 graus Mas beleza Mais uma corrida feita, guys Mais uma aí Bora lá Vamos ver o que a gente tem agora Pra fazer Guys, é o seguinte A gente tem um Speed Trap Deixa eu arrumar aqui o cabo, velho Temos um Speed Trap E temos um Drag, velho Vamos fazer o Speed Trap Primeiro Beleza Lembrando, mano Que as dicas que o jogo te dá São importantes pra você usar Na hora de correr, né, velho Então a gente viu que o Big Low Ele tem uma dificuldade na saída, né, mano Então, tipo, pra explorar é isso aí, velho A gente vai ter que explorar Mano, é possível que alguém Caralho, o cara passou a 195, mano Como que eu vou tirar 20km pra esse cara, mano? Tem que ser agora, ó Beleza, hein Conseguimos, conseguimos Mas aí eu caguei, né Como que pra variar Nada pode ser perfeito Beleza Vambora, vambora Carrega, nitro Cara, se não bater agora é uma loucura Nossa, velho Beleza Mano, os caras vão vir a milhão Caralho, mano Esse cara tá Ah, mano Ele passou 100km a mais que eu, velho Ai, cara Que merda, velho No final eu volto, mano Beleza Mano Caraca, vou falar pra vocês Corridinha difícil essa aqui, tá Ali tem aquele atalhozinho, mano Meio chatinho ali, velho Bom, guys Falta só o drag Mano, acho que vai dar pra fazer o desafio Bom, dependendo de como for com a polícia Dá pra fazer o desafio também Olha Mano Não, vamos lá Eu não gosto do Mazda RX-8 Mas vou falar pra vocês Ah, bonito, velho Beleza Tá de palhaçada, né, velho Cara, uma coisa que eu não gostei nesse jogo aqui Falando na moralzinha É tipo assim Eu não consigo me acostumar Com o drag Aqui Porque tipo Ele não parece A direção é muito mais dura Do que a direção do É muito mais dura Que a direção do Do underground Sei lá, mano Eu sinto, tá ligado Pode ser tipo coisa na minha cabeça, mano Mas eu senti, tá ligado Tipo aqui, ó Beleza Terminamos Eu senti Eu senti de leve assim, mano Que É mais Durinha a direção No drag aqui Bom 20 mil pro estado A gente tem Vamos fazer já os radares Que é mais rápido Os dois a 190 Depois aqui Quatro infrações Tranquilo E evitar dois bloqueios Essa parte aqui vai ser mais chata Mas nada de tempo Então se não tem tempo É mais tranquilo Vambora Mano Pegar 190 aqui Vai ser tranquilo Não vai, né Tá vendo É só eu falar Que vai ser tranquilo Que dá merda Pô, mas Tá errado, né Mano Vou fazer o seguinte Pera aí Tá errado Vamos ver um pouquinho Mais pra trás O jogo sacaneia também, né O jogo me coloca De cara no bagulho, mano Calma aí, né Jogo Quero ver agora Se não vai dar Essa palhaçada aí Sempre tem um merda Pra querer atrapalhar, né Vambora Vambora Beleza Vamos lá pro próximo Esse aqui Gente, é o seguinte Aqui não é pegar o atalho Vocês estão ligados, né Pelo amor de Deus, amigão Você tá achando que é pra pegar o atalho Você é meio malucão das ideias Show de bola Show de bola Cross em sua ficha Eu vi que aquele policial cross Dizer que quer te pegar Ele de um corvette Então cuidado com ele Ah, palhação Deixa ele vir, velho Esse cara é um Zé Ruela, velho Evitar dois bloqueios Vinte mil e quatro infrações Vamos começar já com a primeira infração, então Oiê Primeira Se eu puder zaralhar do estado Eu vou zaralhar, velho Vambora Vambora Colégio Zé Ruela Tá no saco Pra quem não pegou a referência Esse bagulho é do Mais veloz, mais furioso Aquela parte que o Roman Pierce Vem policinha Vem policinha Isso, bonitão É o que o Voltinhos quer, mano Beleza, quatro infrações eu já fiz Pelo que eu entendi Eu já completei as quatro infrações Não Mano, como é que faz infração Nisso aqui, velho Cara, eu achei que eu ia ser preso Real Gente Que bacana Como é que faz a infração, cara Eu tô na contramão Contramão não é uma infração, não? Eu achei que era, né? Tipo, onde eu moro Não se pode andar na contramão Vou quebrar tudo, meu irmão Eu quero bloqueio Cadê os bloqueios pra me parar? Ai, filho da mãe, velho Ae, conseguimos Ae, conseguimos A filho da infração Já foram todos O jogo bugou Tudo bom? Vamos lá, Zé Bonitinho 10 mil Que slowdown, caramba, mano Mano, tirando os bloqueios policiais Uma dica que eu vou dar pra vocês É se vocês querem fazer rápido, mano Bagulho pra aumentar, tipo Dano de patrimônio É, tipo, bate no carro dos pads, velho Dá uma grana do caramba Carro da polícia também dá, tá? Tipo assim, ó Viu? E aí, cagão Tá com medo de bater no meu carro, mano? Você tá com medo de bater no meu carro, compadre? Vamos lá, meu irmão Freia aí pra você ver se eu não vou entrar na tua traseira Ops Foi um acidente Carro da polícia, carro da polícia Eu preciso de volta Carro da polícia Carro da polícia Agora, o tempo de desligar As unidades restritas vão ser advogados Do vehicle FVCB Vão, vão, vão Para o intercâmbio A quadra vai ser feita em torno da área imediativa As unidades restritas vão ser patrulhados Vão, rapaziada Vão, rapaziada Vem atrás de mim Oiê Tudo bom, meu princeso? Como é que você tá? Falta só agora Mais uma blitz Cadê a blitz? Voltinho Quer uma blitz Pra bater o carrinho Voltinho Quer uma blitz Pra bater o carrinho Bota aí Bota aí uma blitz Pra mim, meu lindo Bota Falta só isso, mano Normalmente a blitz, velho É em local que não dá Pra você mudar de faixa Tá ligado? Vambora Como eu queria uma blitz Como eu queria uma blitz Tá uma blitz aí não, mano? Talvez aqui tenha Não aqui exatamente, né? Pode ser ali na frente tenha E tipo assim, vamos ser sinceros Que se tiver você Eu sou o cara mais feliz do mundo, né? É Por enquanto Tô do lado de cá, meu irmão Eu vou ter que esperar Boa É isso que eu quero, velho Eu quero você na bota Eu quero uma blitz Cadê os seus amigos Pra fazer a blitz, mano? Vamos lá Vamos lá Vou fazer o mesmo caminho Que eu fiz antes Caralho Agora tá chegando a tropa, hein? Não vai conseguir, né, amigão? Eu sim tenho que informar Caralho Juntou a tropa mesmo Será que vai ter a blitz de novo aqui? Tem que ter Por favor, mano Coloca uma blitzinha aí Na saída desse túnel Não colocaram, né? Uma puta vacalhação Boa É isso É isso, vambora Agora, guys É hora de se esconder Dessa rapaziada da bota Que não é pouca gente Tirar a gente pra caralho Que tá atrás de mim Ai, deu certo, guys Eu cortei essa parte, mano Pra dar tempo Da gente correr contra o cara, né, mano? Big Low Vamos lá pro Big Low, então, né, mano? É... Número 2 São dois circuitos Tava com saudade De dois circuitinhos, mano Bora lá contra o Big Low Não, mano Darão Tudo bom, mano Darão Vamos nessa Cara, bunda mole, hein? É, já ficou, né, irmão? Sem de te informar Vai ser o carro É 4x4, tá? Então não tô falando Que tá ganho, não Só falei que você errou Aquela curva ali, né, meu? Pra você prestar mais atenção Tomar mais cuidado Né? Que isso, truta? Pra que dessa violência? Beleza, hein? Agora é a parte que eu odeio desse mapa Que é entrar aqui sem bater Olha, deu certo Conseguimos, guys Entramos sem bater É o primeiro passo Para uma nova fase da vida Beleza, hein? Que show de bola Oh, meu chapa Aí não, compadre Aí você vacilou na missão, meu parceiro Não pode, né, irmão? Lógico que o jogo vai diminuir rápido Pra caralho a distância dele, né? Isso aí vocês não precisam ter dúvida Tipo, eu tava 700 metros Do nada Cara, 7 segundos e 50 Aqui na frente ele já diminui Isso aí já vai baixar pra, tipo Dois segundos O jogo sempre usa essa parte aqui Pra diminuir o tempo pra mim, mano Sempre, sempre vai ser Vai ser aqui, ó Essa pequena não diminuiu tanto, não Diminuiu Mas não o que eu achei que ele ia diminuir De verdade Sendo honesto Sendo honesto Mano, é o seguinte Minha webcam travou Eu vou correr com a webcam travada Até o final E por que que isso acontece, mano? Vocês não me perguntem Beleza? Mas é isso Quando o bug o controle É o webcam tipo desconecta É bizarro isso Ou pode ser Nada a ver com o controle É só o webcam desconectando mesmo Também por causa de algum bug na porta Também pode ser Pode ser porque não Beleza Beleza, guys Estamos de volta Agora com a webcam funcionando Dando um tchauzinho pra vocês Buga, mano Buga Só buga E é o seguinte, mano Vamos pro circuito aí Número 2 Switchback É a segunda corrida dele Pra gente ganhar, né? Beleza, guys Vamos nessa Ele é lento de saída mesmo, mano Bem que o jogo falou, né? O jogo foi legal Caralho, sujo, tá? Não se preocupa não, mano Quem corre sujo Será punido Eu corro limpo, irmão Eu serei Abençoado Com a possibilidade de ganhar seu carro, hein? Ó Gosto dessa, meu parceiro É, mano Vamos nessa Xiii Marquinhos Esse cara aí é emocionado demais, mano Eu acho assim, ó O carro dele Precisa de um piloto experiente, pô Entendeu? O que vocês acham aí? O que é, mano? O cara só roda, velho Olha lá Ele não tem coordenação nenhuma Pra dirigir esse carro Pô, tadinho do eclipse, velho Eu estou com deveras dó Não sei você que tá assistindo Mas assim Eu tô, mano Triste Caralho Descendo Vamos passar aqui, ó Boa Nossa Aí eu caguei Ai, mano Bugou o som, velho Jura? Bom, beleza, né, velho Bom, a gente vai ficar com o som bugado agora, né Caralho Tudo bugando Eu vou correr como se tivesse, tipo, mano Um trator aqui do meu lado, velho Finge que é o carro peidando, velho Caralho, mano Deve era alto esse somzinho aí, né, velho Tudo começou quase um drift Na merda da grama, né Licença Tempo de volta, beleza Cara, é putaria que eu vou ficar Tancando esse barulho no meu ouvido, né Não, não Mil dólares, assim Deixa eu só fazer um teste É, vai ter que, mano É chuva de granizo Tá chovendo granizo Em algum lugar do mundo Tá chovendo granizo O somzinho de merda, hein O gol O carro tá fervendo, mano Tá borbulhando o motor Vamos lá Vai Roda merda Agora você não vai rodar, né Seu merda Claro que não, né Você acha que o jogo vai dar de grátis Pra nós Essa corrida Olha que filho da mãe, velho Ele tá vendo na minha bota Ele tá fazendo o caminho que eu tô fazendo Sai daqui Seu cocôzinho Ambulante E agora, guys Quem será que vai vencer Será ele Voltinho Será ele O Bundamore Caralho, mano Se eu tiver que correr de novo, mano Esse barulho na orelha Vai ser uma delícia Sim, eu tô sendo irônico Cara Ele tá fazendo draft em mim, velho Draft, pra quem não sabe É o cara pegar o vácuo Tá ligado Ah, aqui acabou Foi pro lado errado, né Meu amigo Nossa, não acabou porra nenhuma Não Que São três voltas Caralho Meu Deus Vamos pra terceira volta Tá com barulho Tá com barulho na orelha Que delícia, hein Ó, tá empolgante Esse barulho aí, hein, mano Puta barulho de pipoca, bicho Mano, sério Não tem como desbugar essa porra Não existe possibilidade De a gente desbugar essa merda Não existe Tipo, sei lá Mudar de câmera Não muda Apertar Não, não para Não, não, não Calma aí Não sei nem o que que eu apertei ali, mano Mas Segurei esse eclipse, hein, mano Vai com calma Agora uma perguntinha Sincera aí Pro nosso humano aí Low Park aí Pra que três voltas nessa bosta, velho Que humildemente fã Essa corrida é de veras chatas Tá ligado Bateu e ficou, tá Bateu e ficou O bunda molinho ali, hein Beleza Beleza Fala Nima Junior Beleza E agora, hein Reta final, velho Acho que falta, tipo Um KM pra acabar No máximo Depois dessa curva aqui da frente A gente só Passa na talha da felicidade ali, ó Beleza, hein É, Big Low Agora acabou Agora Pelo amor de Deus, porra Não é possível Graças a Deus, velho Então ganhamos Derrotado Fim do Big Low A gente tem direito a dois marcadores Mano, é o seguinte, velho Não é possível Que em nenhum Esse aqui vai dar o carro Aqui ou aqui, mano Aqui ou aqui, mano Caralho Agora fodeu, mano Será que é esse? Hum, o carro tava aqui, velho Bom Tudo bem, não ganhamos Eu tava sentindo que era o terceiro Mas eu não fui no terceiro Barom, velho Vamos contra o Barom agora É, biografia Este indivíduo se chama Baron Ele é o Mauricinho do litoral Acha que personalizar Na garagem É uma desculpa para quem tem o carro quebrado Para ele, se não for de marca Não vale nada Ah, playboyzinho Vai tomar uma surra Bora É, biografia É, biografia Caramba, é triste, né Que a gente não ganhou Ah, cala a boca, maluco Até é chato pra cacete Mano, uma pena Que a gente não conseguiu pegar o carro Do mano Do mano Big Lou Mas não tem problema É, uma hora A gente, eu falei Uma hora a gente não vai conseguir pegar o carro Mas não tem problema, mano A gente já tem alguns carrinhos aqui Que já servem pra nós Eu só não sei quanto de grana que eu tô, mano Não, porra, peraí Ah, 160 mil, velho Vamos dar uma olhada O que a gente tem na concessionária Antes de fechar o vídeo de hoje, mano Porra, mas assim Devera zoado se a polícia vai me perseguir do nada, né Tipo, eu não tô fazendo nada Os caras Oi Vamos passar aqui na concessionária Onde é a concessionária? Aqui longe pra caramba, hein, meu Vamos ver o que a gente tem aqui de carro novo Não, mano Pera aí, cara IS300 Ó IS300 Fiat Punto Um Cobalt O Golf O TT O A3 O Eclipse, né Mas não é uma pena que a gente não ganhou ele, mano Seria um puta carro ali pra ajudar nós O Supra O Supra é mais forte que ele, inclusive, tá Ahn O Renault Clio RX8 Esse carro aqui, mano É impressionante Mustangola A gente já tem o Lancer Ó, o Lancerzinho, mano Eu sou apaixonado nesse carro, né SL500 CLK500 Que é o do Sal, né, mano Esse aqui a gente só abre a partir do nível 8 Eu quero pegar esse carro aqui, mano Em homenagem ao Sal Mustela, né, velho Se bem que eu confesso que o Subaru não é uma má ideia, não Ó, o Sal também já usou o Cayman S, né Ahn SL500 Cara, esse carro aqui anda, hein Qual carro será o mais... Ó, o Viper anda pra caramba 911 anda pra caramba também O 911 anda muito até, inclusive Murcélago, né Não precisa nem falar Ford GT E aí a gente tem esse carro aqui e esse carro aqui, né Bom, mano Eu acho que mais pra frente eu vou pegar Murcélago, né Pra fechar o jogo Mas... Bom Não vou nem pegar carro por agora, velho Vamos segurar uma grana aí pra gente Conseguir juntar o máximo de grana que der E... Quem sabe, né Com mais facilidade aí Pegar, né Tomara que a gente ganhe o Porsche aí do... Mano, Baron Que já vai facilitar bastante Fechou? Rapaziada, muito obrigado por terem assistido Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Até mais Tchau 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 Tchau, tchau.